15 pra meia noite o White's toca chama no PV Tá com 4 amiga, estão loucas pra dar um rolê Sabe o que elas quer de DJ Formiga que deve saber Aonde a mãe dela não vai ver Então a gente vai pro baile das casinhas Então a gente vai lá pro baile do Eli Pai Então a gente vai pro vermelhão Mandelão Hoje eu vou ver elas as vacas no chão Chama pra Marconi, onde o Chico pode estralar Na 10 e na 15, tira dentes mais quebrada Pro Moura, Antônio, Eta, Fux, Patônio, Vilão Chama pra conquistar duas pistas do Mandela Baile do 27, Dede, Baile da Caixa Passei no Cristão, pra parar no Vila Clara Eles a Maria, Rua 100 e Cajamar Diz que não dá beção, Rafa é o baile da CVA Baile do Ceão, São Remo e Camaro Taca bota no Galpão, baile do Estaciona Trava Então a gente vai pro baile das casinhas Então a gente vai pro baile do Eli Pai Então a gente vai pro vermelhão Mandelão Então a gente vai pro vermelhão Mandelão Ela Zasba abaca no chão Ela Zasba abaca no chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL